Oi minhas bolinhas de chuva, bora iniciar o nosso vídeo aqui com animação porque hoje é dia de faxina aqui na cozinha. Coloquei como prioridade para essa semana, quem me acompanha aqui direitinho eu vi que na semana passada eu falei que eu queria dar uma boa de uma faxina na minha cozinha e chegou o dia. Hoje é quinta-feira? É quinta-feira, mas tá tudo bem, gente. O importante é eu pegar aqui e fazer o que eu tinha me planejado, né? Então, bora lá se embarcar? Gente, antes de eu dar início aqui na faxina, me ajudem deixando seu joinha, de amor, seu coraçãozinho aqui no vídeo, também as amigas novas que estão chegando aqui no canal, bora se inscrever. É só apertar esse botãozinho vermelho, inscreva-se e fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Porque falta pouquinho aí, gente, pra gente chegar no 40k aqui no canal. Glória a Deus! Tá ok? Então, bora lá, minha gente. Vamos que vamos, porque tem muita coisa aqui pra dona Carla fazer. Música 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 Meninas, eu dei uma paradinha aqui pra me mostrar pra vocês um presente que eu ganhei da amiga da minha filha, que estudou com ela, né? Na época de escola. Ela me deu esses dois panos de prato nessa delicadeza. O nome dela é Marcela. Marcela, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o meu presente. Mas tem um presente mais especial ainda que ela mandou pro Yuri, que é o que vocês viram no outro vlog, ele indo de kimono pra aula de jiu-jitsu. Ela mandou o kimono dela, que é muito especial, porque ela ganhou várias medalhas com aquele kimono. Então, tem um significado especial pra ela e ela mandou pro Yuri. E o Yuri agora tá indo com o kimono dela, pra dar bastante sorte pra ele. Tá bom? Então, fica aqui minha gratidão, Marcela, que Jesus te abençoe cada dia a mais, minha linda. E hoje eu vou usar esse paninho de prato que você me deu, pra me poder colocar aqui na cozinha. Música 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 Dei uma paradinha aqui, gente, que eu tô comendo um pedacinho de bolo. É, eu não almocei, né? Quem almoçou foram os filhos antes de trabalhar, mas já foram trabalhar, né? E o maridão foi deitar agora pra dormir pra trabalhar mais tarde. E aí já tá ardido, gente. Agora já é quase três horas da tarde. Então, eu vou terminar bem tarde a faixona na cozinha. Mas pra mim tudo bem. O importante é que todo mundo já foi trabalhar, o marido foi dormir, aí eu faço com tranquilidade, vou mexendo ali, fazendo minhas coisinhas. Aí, não importa. Antes de terminar de noite, tá tudo bem. Música É bom assim o caldinho. Música Mas vamos deixar aquela cozinha toda ajeitada, né, gente? Tudo limpinho. Ai, que é tudo que eu quero. É o que eu tô fazendo com animação, sabe? Aquela alegria gostosa de a gente tá mexendo ali nas coisas. Eu tô assim. Ai, que delícia. Aí depois a gente vê tudo prontinho, a gente vê que valeu a pena o nosso esforço, o nosso trabalho, né? Música 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 Agora, pessoal, falta eu terminar de limpar essa parte aqui de baixo aqui do meu armário. Vim limpando todo ele. Vou puxar minha geladeira do lugar, tá? Pra não poder limpar atrás dela. Olha a bagunça que tá aqui ainda em cima do balcão, mas isso aqui é porque eu vou guardar tudo lá em cima ainda, colocar as coisas no seu devido lugar. Esses pinguinzinhos aqui, eles já tinham tomado banhozinhos, sabe, gente? Então, eu só vou passar um paninho mesmo pra tirar uma leve poeirinha que tá nele mesmo, tá? Então, mas sem necessidade de tá lavando, passando água, não. Então, vamos que vamos, gente, porque agora já é dez pras quatro. Vocês têm noção, né? Então, vamos lá. Música Música Pessoal, eu vou dar uma esfregada ali naquela parte ali do chão, atrás da geladeira, e deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer uma misturinha de uma água aqui nessa bacia, e antes de eu começar a mexer aqui, eu tirei também essa parte aqui da geladeira, ó, que eu já vou aproveitar, eu vou lavar, tá? Vou colocar um pouquinho só de água sanitária, detergente, esfregar e devolver ali pra trás da geladeira. Isso aqui é um coletor de água dela, tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer essa misturinha com esse IP, limpeza pesada, que eu acho ele maravilhoso, gente, pra poder limpar o piso, assim, além de ficar bem limpinho, não ficar gordura, nada de sujeira, assim, pesada, ele limpa mesmo, ajuda super, super. E também rende bastante, gente, já tô com dois meses que eu tô com ele aqui, porque eu não preciso exagerar, sabe, na quantidade. Aí agora eu vou fazer uma aguinha aqui, e já vou começar a esfregar aquele chão, tá? Eu não vou colocar muito, não, porque eu vou trocar essa água, eu vou deixar essa água só pra ali, pra ficar aquele cantinho, e depois eu faço uma água limpinha pra mim lavar a cozinha toda. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar bem limpinho mesmo, gente. Estou bem animada, estou daquele jeito para deixar realmente essa cozinha aqui nos trinque. Espero estar animando vocês aí a pegar a cozinha também e a ralar o coco. Aí, eu vou colocar esse paninho aqui, ó. Eu vou forrar, na verdade, o armário que eu tenho costume, por quê? Porque coloca copo e puxa prato, coisa que pode ficar ranhando e estragando com o tempo o armário, né? Então, aí, eu já prefiro tá evitando. Então, eu vou colocar agora isso aqui rapidinho e vou colocar todas essas coisas aqui bem organizadinho. E aí, vocês vão ver. Terminei de forrar aqui, ó, com o paninho que eu mostrei pra vocês. Ficou bem forradinho. Eu peguei todo o cantinho aqui do... da parte do armário. Nesse canto aqui, eu costumo colocar os copos, lá o prato, tá? E aí, depois eu vou ajeitando o restante das minhas coisinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A parte de cima aqui do armário, eu organizei dessa maneirinha. Antigamente, os meus pinguinzinhos ficavam ali na parte de cima do armário. Dessa vez, eu desci eles e deixei aqui, tá? Eu... pra poder modificar um pouco, eu achei que deu um ar mais leve, mais suave. Aqui nesse cantinho, eu peguei algumas xicarazinhas que eu tenho, coloquei na bandejinha e deixei ali, porque tava aqui dentro do armário, nessa parte aqui, e aí fica tombando, caindo toda hora, bagunçando. Aí, eu falei, ah, eu falei, ah, vou colocar ali, e até que ficou bonitinho, não ficou feio, né, gente? Ai, e é isso. Agora, eu vou ver o que que eu vou colocar nessa parte aqui do meu armário, né? Aqui dentro, vocês viram como ficou? Bem arrumadinho, bonitinho. E também aqui, quero dar uma modificada também na forma que eu decoro aqui em cima. E também aqui, quero dar uma modificada também na forma que eu decoro aqui do meu armário. E também aqui, quero dar uma modificada também na parte aqui do meu armário. E também aqui, quero dar uma modificada também na parte aqui do meu armário. Acabei de limpar essa parte aqui, meninas, deixei bem limpinho. Eu passei só, simplesmente, multiuso, com um paninho vinho, tirando todo o pozinho, deixei bem limpinho. Então, nesse cantinho, eu não gosto de ficar deixando coisa arada, um monte de coisa. Simplesmente, é aquilo que eu uso no dia a dia, né? Que são os potes ali de mantimento, a panelinha de arroz. E ali, eu coloquei só uma florzinha assim, pra combinar com o contexto aqui das coisas vermelhinhas, tá bom? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa cortina aqui pra estar lavando, e vou passar um paninho na minha janela rapidinho, e já vou colocar a minha outra cortina, tá bom? O produto que eu vou estar usando pra limpar a janela vai ser esse aqui da Uau, tá? Limpar Blimbex, limpar vidros. Ele é maravilhoso, gente. Eu tô um tempinho usando ele, super aprovado, muito bom. Olha que delicadeza, pessoal, aqui, ó, o pano de prato que eu ganhei da Marcela. Eu coloquei aqui, ó, no suporte do que eu ganhei da Marilene, da inscrita aqui do canal, e também minha vizinha aqui do prédio. Ela que faz, gente, essa delicadeza também, ó. Aí, eu aproveitei que tá limpinho, eu deixei ele aqui, e coloquei aqui, ó, o pano de prato limpinho. Agora, esse aqui que a Marilene me deu, ó, tá um pouquinho sujinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Vem aqui, ó. Então, eu vou passar uma água nele, na mão mesmo, gente, com detergente. E vou colocar lá no varal, tá? Só pra tirar essa sujeirinha que tá no paninho de prato, ó. Ela também faz, ó, todo esse bordado. Que coisa mais linda, né? Então, agora eu vou lavar esse daqui. Opa, quase que eu derrubo. Agora, eu vou lavar esse daqui. E esse daqui vai substituir a lindeza aqui também. Porque só tem coisa bonita. Glória a Deus! Música 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 Agora falta bem pouco pra mim terminar, tá? Agora é o chão, gente. Eu vou dar uma boa de uma caprichada nesse chão aqui, que tá precisando mesmo. Porque conforme eu fui limpando, foi caindo as coisas aqui no chão. Eu não mostrei pra vocês, mas dei um tapinha dentro da geladeira bem rapidez. É na hora que eu fui preparar o prato do marido, pra ele poder jantar e trabalhar, né? Então, aí eu já fui fazendo isso. Agora, falta eu pegar aqui. Vou aproveitar que eu vou estar vindo já aqui pra lavanderia e já jogo uma água aqui também. Já erguei tudo pra cima já, ó. Pra me facilitar, porque aí eu não fico com coisa de puxa ali e puxa aqui. Já vai direto, gente. Que é bem rápido, né? Então, é isso, pessoal. Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui meu amiguinho, né? Que eu ganhei da mana, que é esse aspirador maravilhoso. Eu tô, assim, encantada, apaixonada por ele. Então, eu vou agora aspirar bem, bem aqui essa cozinha e a lavanderia também. Depois eu venho limpando todo esse chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a glória do nosso Deus. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu creio em minhas amigas que Ele quer. Tchau, meninas!